Meu amor, minha linda mulher, há um encanto que não consigo explicar quando olho para você. Minha vida parece se acender com o brilho da sua presença exuberante, como se cada parte de mim se encontrasse finalmente no lugar certo ao te ter pertinho de mim. Você é a minha paixão, te observo, às vezes aqui de longe, fico admirando os seus detalhes, o seu jeito de sorrir, suas palavras que me ganham, que me conquistam, que me deixam aceso de amor. A simples imaginação de você já é suficiente para me fazer querer ser um homem melhor, para amar mais, para viver mais intensamente, para derramar sobre você todo o amor do mundo. Eu te amo, minha doce paixão, e sempre quis encontrar alguém que me fizesse sentir assim, desse jeitinho, alguém que trouxesse sentido para os meus dias. E quando você apareceu, tudo, exatamente tudo, se transformou, como se o mundo ao meu redor ganhasse, ganhasse um sentido maravilhoso, para dar mais alegria à minha vida. Eu me tornei o seu fã número um, admito, sem vergonha, sou seu fã, meu amor, fã dessa mulher linda, essa mulher gostosa demais. Te amo tanto, pois existe algo mágico em admirar cada curva do seu corpo, cada parte de você, cada palavra que me escreve. Te vejo como um sonho que se tornou realidade, sua presença que se faz poesia no meu coração, e me deixa assim apaixonado. Estar ao seu lado é como viver dentro de uma música que nunca termina, uma música que a gente repete na cabeça e fica viciado. Eu sou viciado em te amar e só quero te amar, falar para você minhas declarações de amor, sussurrar meus pensamentos de amor, porque amar você é querer te envolver em carinho, transformar meu amor em versos e te entregar, como se a minha voz fosse o caminho mais puro para chegar até o seu coração. Você é a minha inspiração, a melodia que faz meu mundo girar. Você que me deixa assanhado, doido, danado, apaixonado. Eu vejo beleza em cada palavra que me escreve, nos comentários de cada cartinha de amor, e sem perceber você me ensina mais sobre o que é amar. Seu sorriso é como um presente, uma bênção, que ilumina as horas que me faz sentir que tudo, ao seu lado é possível de realizar. E te amo não só pelo que vejo, mas pelo que sinto em meu coração sobre nós dois. Este é um amor que vai além da razão. É um sentimento que me torna um homem completo, um homem realizado, seu homem apaixonado. Estar com você é sentir que o tempo fez algo de bom para mim, e cada segundo ao seu lado é eterno, e eu te quero para sempre. É o que o meu coração declara. É a promessa de selar nosso destino. O amor, esse nosso amor, é profundo. É aquele amor que não busca motivos ou explicações, é simplesmente a vontade de estar ao lado, de ser parte da sua vida, de dividir com você todas as canções de amor do mundo que habitam em meu coração. Eu te amo. É como se você fosse o sol. Sabe o sol? O sol que aquece os dias. É como se você fosse a estrela que ilumina as noites deste poeta apaixonado. Você é tudo para mim. Você é tudo na minha vida. Enquanto percebo que minha admiração só cresce cada vez que te vejo, sinto que descubro algo novo. Descubro que nascemos para viver esse amor. E então, um detalhe que me fascina e me prende ainda mais a você, é que você me fez ser o seu fã número um com o seu jeito de amar, com esse seu jeito especial. Tudo em você me fez entender que eu tenho a sorte de poder te conhecer. Nada no mundo poderia mudar o que sinto. Nada no mundo poderia me afastar de você. Pois você é a mulher que eu escolhi amar. É o amor que eu abraço com toda a minha alma. E eu quero ser o homem que te entende. Quero ser o homem que segura sua mão quando você precisar. Quero ser o seu porto seguro. Quero ser o seu amante. Quero ser o seu amor. Porque amar você é mais do que um sentimento. Amar você é uma dádiva que eu carrego em meu coração. E assim eu sigo sendo o seu fã número um. Aquele homem que te admira com os olhos e que te ama com a alma. Você é minha musa. você é a razão de cada verso que escrevo, de cada pensamento, de cada carta de amor. Te amar é o maior presente que a vida me deu. E não importa o que o futuro reserve, sempre serei seu homem. Sempre estarei aqui com a certeza de que te amar é o destino mais doce que eu poderia sonhar. Um beijo, meu amor, do seu poeta apaixonado. é o que o que o que o que o que o que o